Com gols assim e muita garra em campo, Lucas Prato é titular para 100% da torcida atleticana. Até no treino ele persegue o gol de todo jeito. E nesse grupo unido, Prato aponta para o lado como se confirmasse a decisão do treinador. E não é que Dátolo sai do grupo de vermelho e vai mesmo para o time principal? Como o Luan que se machucou, como o Maicon que foi embora. Dátolo volta de uma lesão e espero que esteja totalmente físicamente a 100% que é o mais importante para o equipo. Marcação cerrada de carinho. Prato recebe fora de campo. A família na cidade do Galo. A pequena Pia de 4 anos que adora se pintar faz declarações de amor coloridas ao pai. É muito importante sempre que você está fora do país e sua família está aqui. É o mais importante sempre. Estava com muita saudade e agora estou muito melhor. É normal de este trabalho, sobretudo quando sua filha está longe. Então agora estes dias são um pouco mais tranquilos. E não pensam só no futebol, mas pensam mais na família também.